O Centro Integrado de Educação Especial comemorou oito anos de fundação com visitas ilustres e até bolo de aniversário. Implantado no primeiro mandato do governador Wellington Dias, o centro beneficia crianças especiais com reforço escolar e terapias de reabilitação e inclusão social. Hoje o CIES é um exemplo para o Brasil de inclusão, porque nós já temos mais de 300 crianças hoje com o trabalho que é feito aqui, incluídas no ensino regular. Nós temos hoje 400 crianças atendidas aqui também no CIES e com a filha de espera que isso aumenta. As pessoas estão vindo, os pais estão vindo do interior, estão vindo de outros estados, porque sabem que é o melhor centro de atendimento público do Brasil. A intenção é que daqui para frente nós possamos melhorar ainda mais o atendimento dessas crianças, que essas crianças possam ser atendidas da melhor forma possível, com melhor qualidade, com mais respeito, com mais dignidade. O governador autorizou recursos para a reforma do prédio em Teresina e construção de unidades do CIES no interior do estado. Aqui é exemplo de outras áreas da educação, nós estamos retomando para ele voltar ao pico da qualidade que tinha. Autorizei aqui agora um investimento que vai permitir recuperar a estrutura e com isso dar uma melhor condição de trabalho. Aqui também nós estamos anunciando a descentralização. Para a gente compreender, aqui é mais do que uma escola, é uma escola que prepara crianças que têm alguma deficiência, crianças que têm até 14 anos e parte dessas crianças vão se integrar na escola do município, na escola do estado, ou em Teresina ou em outras cidades. E sobre a avaliação do primeiro trimestre de mandato, o governador Wellington Dias reconhece que até agora ainda não foi possível imprimir o ritmo que deseja ao funcionamento da máquina pública no Piauí. Mas reconhece áreas que já têm desempenho acima da expectativa. Na área da segurança já é visível a simples presença, um simples plano de combate ao crime, já com bons resultados. Na área da educação, a gente também já tem várias obras que eu já vou poder estar inaugurando agora. Agora mesmo eu estou indo lá para a região norte e lá no Camurupim, ali na região de Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia. Nós vamos estar podendo inaugurar uma escola que faltava muito pouco. E a gente foi lá e concluiu e agora vamos colocar em funcionamento. Há um conjunto de outras obras maiores, estradas, pontes, sistema de água, enfim, que também passam a funcionar. O governador já definiu obras na capital e no interior que serão retomadas a partir de maio. Todas as obras são prioritárias. Agora, há algumas delas que são SOS. Um exemplo, nós autorizamos agora a retomada da obra do Rodonel. Foi dado solução a uma situação de licença, a uma ação judicial e eu espero até maio poder visitar a obra em andamento. Autorizei também aquela outra ali da Miguel Rosa, ali em direção à BR, aquele cruzamento também que é fundamental. Eu quero ver se a gente ainda agora em maio começa uma ampliação ali na ponte Uau Ferraz e a obra que pode dar acesso à ponte do meio, como é chamado. Estamos trabalhando integrado com os municípios, já com vários convênios também em andamento. Ou seja, como o dinheiro, vamos dizer assim, está ainda em escassez, estamos priorizando retomar convênios e obras que estavam em andamento e ao mesmo tempo aquilo que é emergencial.